Olá meus amores Domingão passando aqui com mais uma receitinha de sensação para vocês a gente já tem sensação número 1 no canal feito com a mousse de morango dessa vez agora a gente vai usar fruta cozida então esse bolo fica delicioso se fosse você não perderia por nada ele fica cremoso saborosíssimo maravilhoso tudo de bom e é bem simples ele a gente vai usar um creme base esse creme base já usei aqui no canal várias com várias receitas abacaxi bombom pêssego enfim com vários então para descomplicar eu gravei um vídeo só para ele vou deixar a descrição do vídeo ok ah já estava me esquecendo se você gostar do vídeo deixa o seu like que é muito muito importante tá bom vamos usar nosso creme nosso pão de louco já tem um canal eu vou montar só 6 como sempre depois eu termino e falo o resultado boa quantidade e vou fazer com esse morango cozido eu fiz um vídeo só para ele para vocês entenderem o porquê desse morango cozido aqui tá bom a nossa calda já tem canal e a cobertura vou deixar gelando um pouquinho eu já pego daqui a pouco e falo qual vai ser mas pode fazer chantilly também tá bom a gente começa com colocando um pouquinho de nada do creme no fundo de todos os potes quando eu digo pouco é pouco pouco mesmo faço isso com todos agora vou pegar o nosso bolo pandeló cortei um quadrado cortei ao meio e esse fundo fica para cima faço isso com todos agora eu vou molhar colocar o nosso creme agora vamos usar nosso morango cozido não é geleia tá é morango cozido mesmo que tem pouco açúcar aqui você coloca quantidade que você achar melhor mas prefira começar com a lateral que é o que vai dar um efeito legal e aí você precisa colocar muito olha faço isso com todos pronto agora a gente coloca mais uma camada de pão de ló molhar novamente e quando pão de ló é fresquinho tipo fez no mesmo dia não precisa molhar tanto tá bom então galerinha na minha cobertura eu vou usar nata eu bati ela deixei um pouco mole porque eu gosto assim que a bolo não pode tá bom até porque ela ganha mais consistência na geladeira é mas se vocês quiserem ver é um ponto firme para bico ou para recheio de bolo eu volto com outro vídeo pra vocês tá a nata que eu usei foi essa aqui e eu bati com um pouco de leite condensado ok eu gosto dela molinha porque fica fácil de espalhar em cima tá não precisa colocar muito pronto eu vou finalizar com chocolate blend ralado mas se você não tiver prefiro usar deixa eu ver aqui o meio amargo já que nosso recheio é doce tá mas fique à vontade é só colocar aqui em cima lembrando pode fazer com chantilly chantilly eu usei nata porque tinha esse pote de nata aqui eu queria usar logo ok já volto a falar a quantidade total então meus amores 14 unidades lembrando que se vocês fizerem com nata vai ficar um pouquinho mais caro mas aí vocês podem diminuir o tamanho do pote também tá bom e eu não usei o creme todo o creme dá para fazer mais uns uns quatro bolo no pote cinco e aí eu posso é como ele é um creme que combina com vários recheios eu posso fazer com outra coisa que eu tenho massa ainda então eu vou utilizar tá bom vejam isso que delícia vamos comer gente divino delicioso humm madridinho com docinho com molhadinho da calda olha isso aqui que tentação muito 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 bom se você achou que mereço deixa o seu like humm need olhadinho olhadinho Obrigado.